beleza pessoal segunda-feira fazer um videozinho aqui ó pra mostrar pra vocês onde que vai o filtro de ar condicionado dessa nissan hoje vou mostrar pra vocês aqui ó da nissan vou mostrar onde vai o filtro de ar condicionado do holo beleza é o seguinte essa aqui é uma frontier e o fio de ar condicionado dela pessoal vai aqui ó solta o porta luvas aqui desce o porta luvas aí aqui dentro você vai ver o acoplamento onde vai o filtro aqui ó você tira a travinha daqui e retira os filtros são esses dois aqui ó que vai esses dois filtros o que tava no carro tava um filtro errado e todo avacalhado esse é o certo e esse aqui é o que tava no carro a situação totalmente obstruído só a nissan e vou mostrar pra vocês aqui também onde é que vai o do polo seguinte tem aqui esse citroen também hoje é dia dos cabeçotes citroen sem o cabeçote queimou a junta aproveitar e que você consegue até ver a diferença de um cilindro pro outro aonde já tava princípio de junta queimada muito tempo pessoal continua andando vendo queimou a junta e já que tá falando de filtro aqui foi de ar condicionado do peijô fácil acesso aonde é que vai esse é o fio de ar condicionado do peijô um local ali de fácil acesso eu vou mostrar pra vocês aqui ó onde é que vai o filtro do polo polo não do voyage é o seguinte aqui ó o ar condicionado dos voyage é só você abaixar vai precisar de uma chave canhão ou então a chavinha 7 é só baixar aqui ó baixo porta luvas também baixa aqui do porta luvas lá tem uns parafusinhos ali ó é só fazer a remoção aqui ó esse parafuso fácil de acesso aqui não é demorado caso você queira olhar na sua casa mesmo tem dois parafusinhos ali todas as a linha g5 é que os voyagin tem uns voyagin os gols g5 que não precisa nem ter não tem nem parafuso é só puxar puxa pra cá vai soltar aí e aí tá o filtro para fazer a substituição desse filtro e se foi uma dica hoje toda não dica só para filtros então fazer depois um um vídeo mostrando como é que se faz a higienização e é isso aí beleza vídeozinho rápido para mostrar onde é que é os filtros aí do da nissan e do voyage beleza valeu dá o joinha aí e compartilhe e compartilhe e aí